Olá, meu nome é Paula Paiva Ferreira, vim do Brasil, vim pela Universidade de São Paulo, faço pós-graduação em Arqueologia e sou museóloga pela Universidade Federal de Ouro Preto. Essa experiência que eu tive com a Summer School pela Universidade de Pisa colaborou muito para a minha vida profissional, principalmente na parte prática arqueológica que anteriormente eu não conhecia. Além disso, eu pude conhecer pessoas também da minha área que vieram de outros lugares para cá e que colaboraram também com a minha vida profissional e minha vida social, de certa forma. Então, eu tenho que muito agradecer essa oportunidade e continuar nesse caminho, que a arqueologia é uma área excepcional e que pode sempre colaborar e é que eu posso sempre colaborar também com essa área. Olá, meu nome é Richard Jobson, eu sou a Ph.D. Candidata da Universidade de Tasmania e eu sou aqui na central Itali, no Ippuzzo region, atendendo a Summer School da Arqueologia, conducted pela Universidade de Pisa. Isso foi uma ótima experiência. Eu estivemos em dois sites, um site neoletico e um site romano, em Alba Fucins. Eu aprendi muitas das habilidades básicas da Arqueologia e nossos hostes italianos foram absolutamente fantásticos. Eu não poderia gostar de nada mais. Olá, meu nome é Marcio Cecchetti, estudo na Universidade de Pisa a Ciência dos Bens Culturales e Curriculum Archeologico e, esta estada, com essa Summer School, nós tivemos a oportunidade de confrontarmos com dois sites muito ricos de quais eu aprecio particolarmente todas as diversidades e a quantidade de informações que se pode tirar fora da terra, da pochi metri quadrati de terra e arrivare a delle deduzioni, imaginare, ricostruire società diverse, ma fondamentalmente con le stesse necessità, que não são cambiate até nos dias.